Um dos principais mistérios da Fórmula 1 moderna é o tal motor adulterado da Ferrari de 2019. Até hoje não houve um veredito da FIA, ou melhor, não vou nem dizer de veredito, mas até hoje não houve uma explicação ao público do que aconteceu com aquele motor, qual era o problema, e hoje nós vamos relembrar essa história, pegando como base uma matéria do Racing News 365, que dá uma revisitada nisso tudo, mas também vamos falar de alguns detalhes que nós pegamos naquela época, você que acompanha o canal deve ter acompanhado aqui no canal, postamos vídeos sobre o assunto, tinha coisa lá em 2018 que eu já estava alertando para vocês, então vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, a Ayrton Senna, uma jornada interativa ainda está em promoção, adquira aí embaixo, presentão para vocês. Também tem produtos novos que eu coloquei aí para vocês, como livro da Ferrari, excepcional, tem também caneca, tem um monte de coisa, dá uma olhada aí, vários links que deixei na descrição, tem o link geral da Amazon para você que vai comprar coisas aleatórias, e tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos, jogos e gift cards por um preço muito mais acessível, também aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Partindo para 2019, mais especificamente, essa treta que até hoje nós não sabemos exatamente qual foi o problema da Ferrari. O que sabemos é o seguinte, durante a pré-temporada de 2020, a FIA anunciou que havia realizado extensivos testes no motor Ferrari, e após a análise, a Federação Internacional de Automobilismo emitiu uma declaração confirmando um acordo com a Ferrari. Os detalhes específicos desse acordo foram mantidos confidenciais entre as duas partes. Ou seja, nem mesmo as outras equipes estavam sabendo. O acordo incluiu acertos técnicos que permitiriam a monitorização de todas as unidades de potência da Fórmula 1 nas próximas temporadas, visando melhorar a integridade da competição. Além disso, a Ferrari concordou em colaborar com a FIA em outras áreas, como atividades de pesquisa relacionadas às emissões de carbono e combustíveis sustentáveis. Obviamente, a divulgação do acordo gerou indignação entre as outras equipes, que expressaram o desejo de tomar medidas contra essa parceria, esse acordo que foi feito entre FIA e Ferrari. E agora a gente vai então fazer uma pequena viagem no tempo, aproveitando, como disse, a matéria base do Racing News, que vai estar na descrição para você conferir na íntegra, e também acrescentando algumas informações que a gente lembra desse período. Bom, a própria matéria nos leva para 2018, porque naquele ano surgiram as primeiras suspeitas sobre o desempenho excepcional do motor da Ferrari, evidenciado por aumentos repentinos de potência não explicáveis pelos dados de GPS da competição. Diante das suspeitas persistentes, a FIA reforçou os controles sobre o motor italiano, instalando um segundo sensor no final da temporada, eliminando os picos de potência. Só que o que a matéria não diz, e eu me recordo muito bem, você que acompanhava o canal em 2018 vai se recordar também, é que nas férias do meio do ano, aquela que a Fórmula 1 tem de verão, nós trouxemos uma notícia para vocês, eu não vou me recordar de forma alguma, qual foi o jornalista, a pessoa que deu essa notícia, mas eu lembro que trouxemos para vocês, que para o grande prêmio da Bélgica, a Ferrari teria cerca de 40 cavalos a mais, o que é um absurdo completo. Ter uma diferença de 40 cavalos em questão de um mês é algo totalmente inimaginável. É claro que muitos duvidaram, eu inclusive naquele vídeo falei para vocês que também achava absurdo, só que quando chegou na Bélgica você deve se lembrar muito bem o que aconteceu. Vettel passou o Hamilton como se ele nem existisse, Hamilton falou que achou um absurdo o jeito que Vettel passou por ele, e o alemão venceu ali com coisa de 11 segundos para o Hamilton, alguma coisa assim. Infelizmente esse vídeo não está mais no ar por conta daquele ataque que nós sofremos em 2021, em que mais de mil vídeos foram excluídos, mas o pessoal mais das antigas deve se lembrar desse conteúdo aí, a capa inclusive era 40 cavalos a mais, aquela coisa toda. Então já em 2018 as coisas estavam estranhas e nós alertamos aqui no canal. Só que em 2019 a Ferrari novamente demonstrou um desempenho absurdo nas retas, gerando questionamentos sobre a velocidade pura, e em alguns circuitos chegaram a ganhar até um segundo por volta. Após as férias de verão, a vantagem do motor tornou-se ainda mais evidente nos circuitos rápidos, onde a equipe seria imbatível novamente em Spa-Francorchamps, e você deve se lembrar também da vitória em Monza. E então os rumores sobre essa legalidade do motor Ferrari surgiram novamente. A Red Bull suspeitou de manipulação nos sensores de fluxo de combustível, sugerindo que a escuderia enviava mais combustível ao motor em momentos estratégicos, sem ser detectada pelos sensores. E a Red Bull, claro, buscou clareza, perguntando à FIA sobre a possibilidade de implementar um sistema semelhante, mas a federação rejeitou a proposta e emitiu uma diretriz técnica proibindo tal prática. Por que a Red Bull fez isso? Porque pelo regulamento, quando uma equipe contesta a solução de uma rival, a FIA é obrigada a sentar com essa equipe, que está tendo a suspeita de estar ilegal, pegar com essa equipe todos os dados daquela solução, e então revelar a todos os outros competidores, inclusive ao público. Então ninguém consegue fazer algo, entre aspas, escondido na Fórmula 1, porque alguém vai contestar para descobrir qual é essa solução, se essa solução não for banida, as equipes copiam. Mas como acabei de falar, a FIA fez uma diretiva proibindo a prática que a Red Bull estava querendo saber. E aí o que aconteceu após essa diretiva? No grande prêmio dos Estados Unidos, a Ferrari teve um desempenho abaixo do esperado, aumentando ainda mais as suspeitas. Inclusive, Max Verstappen na época falou que é isso que acontece quando você trapaceia, e a Ferrari se defendeu, afirmando que estava apenas utilizando mais downforce do que o normal. Já na preparação para 2020, a FIA tomou medidas para evitar adulterações nos motores, obrigando a instalação de um segundo sensor de fluxo de combustível nos carros, o que, obviamente, caiu na imprensa como uma bomba, como um praticamente atestado de que a Ferrari estava mesmo ilegal nessa área. Posteriormente, a FIA decidiu padronizar esses sensores a partir de 2021, exigindo que todas as equipes utilizassem os mesmos sensores fornecidos por terceiros para evitar manipulações. Só que nesse meio tempo, ali entre 2019 e 2020, uma investigação mais abrangente sobre o motor da Ferrari estava em andamento. Durante a temporada 2019, a FIA não encontrou irregularidades, mas durante o inverno realizou uma análise mais detalhada, e em fevereiro de 2020, FIA e Ferrari chegaram ao tal acordo, cujo conteúdo foi mantido confidencial entre as partes. Claro que gerou controvérsias, levando as equipes, claro, menos aquelas que tinham motor Ferrari, a expressarem sua insatisfação, e quem estava liderando esse grupo era a Mercedes. As equipes escreveram uma carta indignada à FIA, exigindo uma investigação completa e ameaçando recorrer até mesmo a ações legais. Só que para a sorte da Ferrari, claro, a gente está falando sorte aqui dentro do contexto esportivo, não falando bem da pandemia em si, mas veio a pandemia do Covid, o que acabou levando a uma série de cancelamentos de corridas, a gente sabe que a Fórmula 1, por mais que tenha sido o primeiro esporte mundial a ter voltado à ativa, também foi muito prejudicada, ficando ali o primeiro semestre basicamente sem corridas e tendo um prejuízo esportivo enorme. E o Covid acabou desviando a atenção das equipes do assunto Ferrari. Quando a temporada recomeçou, até teve uma outra provocação da Red Bull, indicando o seu interesse no assunto, mas a investigação não progrediu. Vários fatores contribuíram para que essa questão deixasse de ser uma prioridade. A crise da pandemia exigiu uma ação unificada, com as equipes focadas em superar desafios mais urgentes. Mesmo que o descontentamento em relação à Ferrari fosse evidente, os interesses coletivos estavam acima de qualquer coisa. Em julho de 2020, no início da temporada, ficou claro que a Ferrari havia perdido competitividade. Após as polêmicas do motor, a equipe italiana não apresentou mais aquele desempenho superior em comparação às rivais. A intervenção da FIA, combinada com o desempenho já insatisfatório do carro, estava penalizando bastante a Ferrari. Além disso, interesses políticos nos bastidores também influenciaram a situação. Toto Wolff, que é o líder das equipes que estavam contra a FIA e Ferrari, recuou junto das equipes Racing Point e Williams. E nos bastidores, foi falado que teve uma conversa entre presidentes da Ferrari e da Mercedes, que concordaram que uma guerra aberta entre as equipes não seria benéfica para o esporte ou para os fabricantes de automóveis. O Wolff, apesar do papel inicial, teria sido rejeitado pela liderança maior da Mercedes, porque existiam assuntos mais importantes naquele momento. E uma última menção a esse caso Ferrari foi feito em 2021, no início do ano, quando Mika Salo, que é comissário da FIA, divulgou informações na Twitch comentando sobre o desempenho decepcionante da Alfa Romeo, de motor Ferrari. Salo sugeriu que a equipe foi afetada pela conduta questionável da Ferrari em 2019, afirmando que a Alfa Romeo poderia se beneficiar a usar a potência total novamente se as restrições fossem retiradas. Ele também mencionou a introdução do novo motor Ferrari, mas posteriormente recuou, esclarecendo que suas afirmações foram mal interpretadas e eram apenas uma piada e uma conversa casual entre amigos. O que sabemos com certeza é que, anos após o tal motor adulterado, nada foi esclarecido. O que nós sabemos é que a Ferrari está com o motor bom novamente, dessa vez está bem equilibrado, com exceção do motor Renault, mas a Ferrari sofreu bastante em 2020 e 2021 em termos de potência máxima. Lembrando que Mattia Binotto é da área de motores e eu não duvido que ele tenha feito algum esquema ali bem inteligente para ter esse aumento de potência considerável naquela época. Provavelmente nunca teremos acesso à verdade desse caso, mas tudo indica, de maneira até bem forte, que sim, houve um esquema da Ferrari no fluxo de combustível, porque nós sabemos que na Fórmula 1 nada é por acaso. Você tem sim sempre alguma coisa que te dá um contexto se aquilo é uma verdade ou não. Agora em 2024, a Ferrari chega com um carro que aparentemente vai estar melhor que 23, a equipe está entendendo melhor o seu conceito e o seu motor é muito bom. Então vamos ver se os vermelhos voltam a disputar um título mundial desde 2018. O que mais você lembra dessa história? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca, entrar nos links aí da descrição e vamos juntos para esse finalzinho de 2023. Um grande abraço, valeu e falou!